Música Saudações Netwebáticas! Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Netweb System e também da Benchak. Estamos a jogar Battlefield 1. No último episódio chegamos a atacar e agora estamos a ser atacados por todos os lados do Tank. Aí está o pessoal a subir. Cuidado! Atrás de ti! Eduardo! Isto te doeu! Pombinho! Ai Pombinho! Tu consegues Pombinho! Vai! Apanha o Pombo! 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 E estamos a ser atacados para caramba. Bem-vindos a mais um episódio de Bitterfield One. Estamos agora a comandar um pijão. Portanto, um pombinho. I believe I can fly. Em quem que eu vou cagar hoje? Portanto, nós vamos seguir o nosso pombinho. Portanto, ele vai virar aqui. Aquilo é muito rebelde. Sequer não vai ter gasolina. Nós temos que ir para aquele ponto do mapa que agora está identificado. E isto agora dá-nos aqui uma visão sobre o cenário. Portanto, guerra por todos os lados. Destruição por todos os lados. Cadáveres por todos os lados. Machines de guerra destruídos por todos os lados. Portanto, tanques e outros veículos. Tudo, tudo, tudo destruído. O que é que dá para fazer com o pomb? Não dá para fazer nada com o pomb. Ok, não dá para fazer nada com o pomb. Basta só, tipo, balançar. Dá para ir mais rentinho ao chão? Dá. Será que dá? Isto está, isto é o limite. Portanto, ele vai voltar para cima. Temos guerra também. No ar. Muita, muita, muita destruição aqui. Isto está o pombinho. Chegou. Muito bem, conseguiu chegar o pombinho. Quer o milhinho? Quer o milhinho? Ai, ganha a garrafa de vinho, meu. Ha, ha. Fire mission. Ok, urgente. Holy shit. Os gás vão-te esperar contra nós. A sério, eu não quero morrer, meu. Os gás vão-te esperar contra nós. Eu não posso. Isto é suicídio, meu. Holy shit. Tenho... Come on! Nice server, lads. Fale-te o meu irmão, o gato. Ui... Fomos atingidos pela própria nação. Mas era a única hipótese da gente fugir. Oh, será que estamos vivos? Estamos vivos? Que sorte, caraças. Que sorte. Aish. Mas o gás está ferido. Você tem o olhar do que o diabo está na cidade. É isso, certo? O que temos aqui é... Então temos o Coronel, o Arrogante e o Eduardo. Temos uma oportunidade. Temos uma oportunidade. Oh, pá. O que você vai fazer para a sua força, o Arrogante? Estou com a sua espécie, McManus. Vai lá, já pá. Pode ser que claro seja algum destes. Isso vai começar a arrogue. O que é que é isso que faça, meu? Estamos novamente em movimento. Aí está. Renascido das cinzas. Deixamos então o rastro de destruição para trás. Conseguimos sobreviver ao ataque. E agora estamos aqui em mais um capitulo deste personagem do Edwards que iremos então comandar um tanque. Não será um herói, cara. Faça o seu trabalho. Ok, o que é que nós temos que fazer? Ui, vamos a pé agora. Está-se a lixar. Estamos a pé pessoal. Vamos a passar em um pedaço, hein? Se você estiver em problemas, estará bem atrás de você. Então, o que é que eu gasto tigo? É para a frente? Os gráficos estão muito bons. É um pedaço. Tem algo destruído. Ok. Não, 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 não. O que é que tu és gás? O que é que tu és gás? O que é que tu és gás? Ok, conseguimos passar este Cuidado para nos abrir o caminho e eles juntos O que é que tu és gás? O que é que tu és gás? O que é que tu és gás? O que ficou para trás? O que é que tu és gás? Tchau, tchau. Toma! Toma! Ah, é legal! Toma! Oh, man! Ah! Uh! Uh! Já passamos? Já passamos? Já passamos? Vamos ouvir o que é que há aqui? Dá para apanhar as manchas? Vixe! Uma arma melhor! Ah! Finalmente! Um Sniper! Sim! Vamos lá! Ah! Finalmente! Um Sniper! Arranja o tanque! Puxa-te-se juntos! Nós estamos contando por você por nos passar por isso! Isto está tomando um verdadeiro pedaço! Pegue o seu equipamento e faça o que puder! Boa trabalho! Cuidado-se! Nós vamos lidar com isto! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Ah, não tem jeito! Onde está todas as arenas? Oh shit Oh shit Oh shit Aqui nada mais. Isto não quero. Isto não quero. Vamos então aqui ver. O que isto pode trazer aqui. Para o outro lado. Para o outro lado. A! De acordo com matemática devemos sair daqui. Por que temos que ir por aqui. Tem que ser um barco, a gente tem que ser muito forte Ah, mais? O que é isso? Está muito, muito complicado. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 As vezes a gente as altem Não é tão fácil dizer assim? Não há nada Vamos lá até que eu tenho Ele está demasiado destruido Mais umas... Umas... Umas granadas anti-tanque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Calma lá Ok E conseguimos aqui avançar se calhar mais uma oportunidade Portanto eu não sei se veem aqui mais algum tanque ou não Mas ficamos então neste episódio por aqui Espero que tenham gostado Não estava a falar muito é verdade Mas estava a considerar o que estava a fazer Mas pessoal o jogo está fenomenal Está muito fixe E eu espero que tenham gostado Espero que subscrevam Espero que comentem Espero que deem o vosso feedback O vosso like Tanto na Bench X Como no NetWeb System E E NetWeb Is off E aí